Olá pessoal minha rapaziada, eu sou o Tato Esteve hoje com mais um vídeo aqui no meu canal e esse sol da minha cara tá me atrapalhando pra gravar, caramba, nossa, tá muito alto isso agora Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco da sujeira que tá o Robson, cara desde quando eu peguei, não deu pra mim fazer uma limpeza no carro e rapaziada, tá porco o carro não vou falar, cara, que tá podre, porque podre ainda é pouco perto do coitado do Robson, cara tá judiadinho o bichinho, então hoje eu vou dar uma geral no bichão eu não estou até com um band-aid que foi um acidente de trabalho, então não ligue rapaziada não vão me zoar no comentário do vídeo aí, beleza, mas o foco agora é o prêmio rapaziada vamos mostrar aqui pra vocês como é que tá a sujeira, eu vou dar uma limpada boa no motor do Robson porque tá feio, e bora aí rapaziada, vamos acompanhar um pouco o vídeo faz tempo que eu tô sem postar vídeo, então começando a gravar uns vídeos de novo pra vocês aí e vamos mostrar um pouco do Robson aí, um pouco de conteúdo da Minimoto, põe ela pra rodar de volta agora vamos fazer uns vídeos bem legais também rapaziada, marcha rapaziada, vamos gravar aí pro canal eu sei que vocês gostam dos vídeos, se você gosta então já se inscreve no canal deixa aquele like que ajuda demais e marcha rapaziada, gravar o videozão do Robson deixa eu mostrar como é que tá o motor dele aqui hein, tá sujo né rapaziada você tá doido tá virando a bagunça mano, já põe uma sacolinha pra não cair água no cobrador ali tem que isolar aqueles fios e olha aqui mano, tá muito sujo parece que o carro tava enterrado coitado, tá judiado vou soltar essa caixinha de filtro de ar tirar ela fora pra fazer uma boa limpeza mesmo porque mano, olha aqui, será que tá sujo ali velho? e fora isso eu vou ter que dar uma limpeza lá dentro também olha cara, tá muito sujo então vamos dar uma boa geral galera aí, acompanha o vídeo aí espero que vocês gostem do vídeo se gostar deixa aquele likeão e vamos acompanhar o videozão aí da lavagem do motor do Robson, beleza? oh bicho burro da desgança ah velho, eu sou muito burro que merda hein sabia não? galera, acredita que eu gravei o pica do vídeo velho massa, falei tudo que eu tinha que falar no vídeo tudo filé porém, não tava gravando pô velho, mas eu sou muito burro viado você é burro cara, que loucura você tá doido eu falei um monte cara acho que deu uns 3 minutos a 4 minutos que eu falei um monte mas não me toquei de olhar se tava gravando e não gravou merece um prêmio né velho bom galera, voltando ao assunto deixa eu ver aí, tentar recapitular e tentar falar pra vocês melhor mas, lavei o motor do Robson consegui dar uma geral no motor acabei lavando a Mercedes também acabei lavando agora vem o busão pronto, cheio de barulho então galera deu certo de lavar o motor só que, vocês sabem carro velho é embaçado galera então carro velho depois que você lava carro velho rapaziada ai meu machucado bati a mão bom galera carro velho quando você lava ele sempre incomoda então vamos ver né galera se ele incomodar eu vou mostrar pra vocês beleza e cara não dei a primeira partida ainda pra ver só tirei ele pra baixo aqui mesmo não não dei a primeira partida ainda pra ver se vai incomodar ou se não vai incomodar mas se incomodar eu vou gravar pra vocês e vou mostrar certinho então já aproveitei lavei a mini moto lavei o Robson lavei a Mercedes também galera então já dei uma boa geral aí já aproveitar que tava tudo molhado tudo já pra lavar mesmo já acabei lavando tudo tava tudo meio parado aqui em casa a mini moto então nem se fala tava quanto tempo parado né galera mas deu certo ficou filé o motor não ia ficar zero né galera porque eu não tenho produto pra lavar não comprei produto pra lavar então ficou mais ou menos ainda né galera mas futuramente vamos ver se a gente lava de novo bem lavado tira os bancos do Robson tira o som e tudo vamos ver o que nós faz né galera porque tem outro vídeo também que eu não finalizei ainda não sei se eu vou soltar antes desse vídeo ou depois que é montando o som no prêmio também que eu montei o som do antigo prêmio e montei nesse prêmio então vamos ver como é que vai ficar né galera nesse vídeo aí também vou finalizar pra vocês e o Robson lavei o motor dele deu uma geralzinha por dentro mas nem garibei muito por dentro nem lavei muito por dentro só passei um pano mesmo não vou mostrar por dentro que o intuito do vídeo é mostrar o motor né galera lavei o motor então agora vou mostrar pra vocês não vou enrolar muito e teria que trocar as borrachas também galera da porta porque tá bem feio as borrachas da porta porque o carro galera o carro tava tão sujo assim sabe por quê? não porque eu sou porco galera não vou não me julguem assim dizendo que eu sou porco o carro tá tão sujo assim galera o carro tá sujo assim porque ele do dono, o antigo dono que eu comprei o dono deixou o carro parado um bom tempo no pátio entendeu galera então quando o carro ficou muito tempo parado no pátio na chuva no sol pegou sujeira pra caramba né galera ficou parado né embaixo de uma árvore ainda então a sujeira corrói o carro então essa sujeira ficou encrostada ali galera então pra tirar certo seria um produto mas eu não comprei o produto entendeu? pra lavar que preguiça eu não comprei né galera mas deu pra mim fazer o básico pelo menos graças a Deus aí deu pra lavar mais ou menos tá bom tá limpo é o que importa e galera acho que vai ter um próximo vídeo também que eu vou mostrar pra vocês eu não quero garibar muito não quero mexer muito no Robson porque provavelmente o Robson vai viajar galera é galera o Robson eu acho que vai vou vender ele porque vem coisas assim a gente vem coisas pra fazer a diferença na vida da gente e tem coisas que vem pra ficar pouco tempo entendeu galera vem sei lá então o Robson veio mais pra pra conteúdo veio mais também por causa do trailer que eu precisava puxar o trailer então ele veio mais pro conteúdo do trailer trouxe pra conteúdo do canal também entendeu mas eu acho que ele vem temporariamente provavelmente vai vir outra coisa melhor o que fica fixo mesmo no canal isso vocês podem saber que é a Minimoto e é o outro prêmio reformado né galera mas o intuito do vídeo é mostrar o motor do prêmio só bati uma prosinha mesmo com vocês aí porque é muito difícil falar coisas fora do intuito do vídeo mas espero que vocês sejam gostados do papo aí também deixem o like se inscreve no canal se você gostou do papo galera bora lá vou mostrar como é que tá o motor do Robson como é que ficou a lavagem vou garantir pra vocês galera que não ficou aquele 100% mas já deu uma boa melhorada tá aí galera o motor do Robson eu acho que deu uma boa diferença né rapaziada lavei o motor do bichão ficou bem melhor do que tava antes lembra aquela sujeirona que tava encrostada aqui galera então deu uma boa melhorada aí ó tem coisas que não saem não adianta tem sujeira que não vai sair galera que nem esse aqui ó é manchado mesmo esse aqui é manchado de tinta não é nem sujeira rapaziada lá embaixo não saiu 100% aqui deu uma boa limpada cara até eu me espantei na limpeza que deu aqui que ficou bom cara aqui ficou cromadinho praticamente e aqui eu tirei aqui não vai dar pra mostrar certinho mas deu uma boa geralzinha aqui também lá em cima também rapaziada então já fez uma diferencinha querendo ou não né rapaziada você quando lava aqui em cima não saiu muito mas já deu uma boa limpada também né galera aí ó deu uma boa limpada e é isso aí galera vocês viram como é que ficou o motor do Robson né espero que vocês tenham gostado do conteúdo aí também ó lavou tá novo não limpa muito que nem eu falei pra vocês galera não ia limpar muito porque eu não tinha produto ó mas já deu uma boa lavada cara comparado ao que tava antes eu vou pôr uma foto de antes e depois aí pra vocês terem uma noção vê se mudou muito também né vai saber às vezes às vezes foi só no meu olhar mesmo beleza galera esse aí foi o vídeo né que eu falei pra vocês que eu ia fazer lavando o motor do Robson e lavei o motor ficou filé pra mim né cara ficou filé porque eu tava sem produto pra lavar então pra mim tá bom desse jeito já deu uma geralzinha que nem eu falei não posso dar muita garibada ou limpar muito também né porque eu acho que o Robson vai ser vendido também isso vai ser um outro vídeo se eu for vender mesmo vai ser um outro vídeo galera e esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês tenham gostado do resultado se você gostou não esquece de deixar nos comentários deixar aquele like e se inscreve no canal meu rapaziada eu vou indo nessa até o próximo vídeo valeu obrigado e fui